Falar na Torre da Vida em Caracas é como falar no diabo. As pessoas referem horror, morte, crime, droga e prostituição. Tudo o que há de mal parece estar ali, naquela torre. Ao entrar, mete medo, porque é um arranha-céus inacabado. Faltam-lhe janelas, paredes, corrimões e, sobretudo, falta-lhe o elevador. Mas o horror de que se fala, afinal, não tem nada a ver com a realidade. Alfredo Zambrano, que vive na torre há cinco anos, está a fazer um documentário sobre o prédio e conta-nos como foi lá parar. Tive um trabalho aqui na Torre da Vida desde há mais de cinco anos. Cheguei aqui com toda a intenção de fazer um documentário para mostrar a realidade que acontece na torre. Já que aqui há um mito de que aqui se vende droga, que há casas de prostituição, que violam as mulheres, que as tiram dos pisos. Ou seja, isso é um mito que está muito em cidade, muito sembrado. E era algo que me inquietava, porque eu, sendo um vecino muito cercano de aqui, escuchava tudo isso e até o creia. A série norte-americana Homeland contribuiu para reforçar este mito, quando o protagonista Brody esteve na torre rodeado de gangues, droga e prostituição. A torre começou a ser construída em 1990, mas acabou por ser abandonada quatro anos depois com a crise financeira. Em 2007, com a crise habitacional na Venezuela, milhares de famílias ocuparam o edifício. Foi nessa fase inicial que se registaram sequestros, mortes, prostituição e droga. E a fama ficou até hoje. Alfredo entrou na torre em 2010 e ficou surpreendido. E quando entrou, minha surpresa é que é tudo o contrário do que dizem. Uma organização única, que poderia ser até uma organização de exemplo para as comunidades. Não nos permitiu nada disso, se vive na tranquilidade. Há umas quadrilhas de limpeza, de segurança, que se encargan de velar por isso. Há outra quadrilha que se encarga do água, da luz, das águas negras. Que estão organizadas e que há umas famílias, porque vivem com seus filhos, famílias boas, e que são muito humildes, e também famílias de um nível mais ou menos, porque aqui há abogados, há bombeiros, há guardias nacionais, há muchachos que trabalham com deputados. Há uma variedade de pessoas de todos os níveis. E então essas são como discriminadas e nada mais a senhora o grupo malo, que se o há, aqui não atua. Hoje vivem na Torre David 300 famílias, cerca de mil pessoas. Já lá moraram mil e duzentas, em tranquilidade. Têm água canalizada, luz, limpeza e até segurança, por apenas 250 bolívares por mês. Cerca de um euro no câmbio paralelo. Até ao final do ano, todas as famílias deverão abandonar o arranha-céus. Serão realojadas em habitação social, prédios financiados pelo Estado. Um programa social iniciado com Hugo Chávez, que prevê dar casa aos milhões de venezuelanos que vivem em bairros. O Grupo Lena de Leirias está a construir um dos bairros que vai acomodar estas famílias. Fica a 40 quilómetros de Caracas, em Okumar, Edeltui.